Música Fala pessoal do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo no canal E dessa vez estamos de volta com mais um gameplay de American Trek Simulator Temos aqui pra mais um episódio, olha só, estou aqui agora na série inicial E eu fui abrir meu American Trek e ele foi atualizar Falei, beleza, vou esperar atualizar e vou gravar pra galera E olha só, eu vou abrir o jogo e está isso aqui, ó Mudança de versão detectada Jogo atualizado para uma nova versão Se você está usando mod, lembre-se de que em cada mudança de versão do jogo Os modos podem precisar ser atualizados Então aqui, toda aquela coisa Aqui está falando de modos e tal E a versão do jogo agora mudou para 1.30 E cara, eu não estava sabendo que tinha a versão 1.30 Que tinha a versão nova disponível pra American Trek Que eu realmente não sabia Então vamos testar aqui agora, vou testar junto com vocês A nova versão 1.30, eu realmente não sabia, mano Sério mesmo, eu não sabia, né Porque de vez em quando o meu American Trek Ele atualiza de boa na Steam Só pra poder corrigir algum bug, algum erro e tal Vamos ver, por aqui em gráficos não mudou nada Nos controles também não mudou nada Eu acho que o que deve ter mudado por aqui Deve ser realmente Essa questão de De Coisão de bug e tal E dentre outros Coisas novas Né Então, vamos lá A gente vai fazer hoje com uma viagem Vamos procurar alguma coisa bacana Não procurei nada pra gente ainda Eu continuo com aquela imagem do Google Maps Eu não sei se está funcionando direito ainda Mas parece que está, né Parece que está Então vamos procurar uma viagem bacana aqui Vou procurar uma viagem E quando eu achar uma viagem bacana Com um tempo bacana eu volto com vocês Bom, galera Acabei de encontrar a carga aqui bem interessante Mas bem interessante mesmo, cara Olha só Essa carga aqui que foi esse Petri Beauty 579, mano É a carga de vegetais congelados E... É um bitrem É um reboque articulado Então... Vamos experimentar mais uma vez aqui Um reboque articulado na American Trek E a carga de hoje vai ser de 23 toneladas De 17 toneladas É... A extensa da viagem vai ser de 256km E o tempo de viagem vai ser de aproximadamente 2h36min Então... Partiu Começar mais uma viagem aqui na American Trek Simulator Então, cara Muito obrigado ao feedback que vocês terem no último gameplay Vocês curtiram bastante Aquele vídeo que eu trouxe Há duas semanas atrás E isso foi em 2017 ainda, né, cara Eu trouxe pra vocês O American Trek Simulator Faz bastante tempo, né Que eu não trago o American Trek pra vocês E agora estamos de volta, cara Jogando game no PC Até porque o American Trek tá dentro da PC Então game no PC, é claro Com o volante do TEC G920 Beleza, mano? Então eu vou desligar aqui esse... Esse... Negócio virtual Eu vou ativar o áudio, né O headset tava desligado Porque... Senão eu vou fazer falar muito outra pra vocês Então vamos consertar o banco E vamos lá Deixa eu colocar o banco mais ou menos assim O volume tá ok Vou ajustar aqui pra mim É... Eu acho que agora tudo bacana, né, mano? Vamos começar a viagem de hoje Jogando game no PC Com o volante do TEC G920 Beleza? Esse caminho aqui tem 18 março Isso mesmo, 18 março Então eu vou colocar na 4 aqui Pra ele sair E simbora, galera Se você curte o vídeo do canal Eu já peço a você pra que deixe o seu like Pra que se inscreva no canal Ative o sininho E notificação E não vai perder mais os próximos vídeos E comente aqui embaixo O que você acha no meu canal O que você acha que eu posso fazer Pra tentar melhorar a qualidade dele Né? E... É isso aí Aos poucos a gente vai melhorando Cada vez mais o nosso conteúdo Quero fazer mais um pouco agora De American Trek pra vocês Agora eu vou gravar dois vídeos dele Eu ia gravar só um Eu ia gravar um pouco depois Eu não sei o que eu vou fazer, mano Mas... É... Eu quero gravar mais vídeos de American Trek pra vocês Pra poder soltar Beleza, mano? Que é o American Trek É um jogo bem bacana Eu curto muito o American Trek E... Vamos lá Olha só Eu nem... Eu nem... Mostrei pra vocês o de trem, né, mano? Vamos mostrar aqui Até porque o diferencial do vídeo de hoje é esse, né? Então... Nossa, tá tudo apagado aqui Ah, eu vou ligar o farol Eita do burro Bom, vamos lá, galera Eu vou colocar na câmera de dentro aqui E depois que as coisas estiveram um pouco mais calmo Quando a gente parar no semáforo ou algo do tipo Eu vou mostrar pra vocês a casa com mais cautela Com mais calma, beleza? O game está rodeando a 30 quadros por segundo, tá? E... Muito bom, né? Parece que a atualização corrigiu Mais algumas coisas E... No Eurotrek Essa travessão 1.30 também E teve mudanças mais drásticas lá Né? Porque veio o novo caminhão, né? A nova Scania Aqui eu não vi nenhuma mudança, né? Não teve nenhum caminhão novo adicionado Eles não tornaram nenhum caminhão novo E... Tá aí, né, mano? A nova versão 1.30 Pra vocês aqui na América Latina Porque eu nem sabia que estava disponível Né? Os jogos me pergou de surpresa Mas é isso aí Então O game está rodando A 30 quadros por segundo Agora que eu apareci em 51 Mas é que a gente está no intensidade, né? E... O jogo já melhorou até bastante A gestão de otimização Quando ele foi lançado Estava bem pior E agora melhorou bastante, né? Essa atualização também vi Que quando os FPS estão caindo O jogo está ficando mais estável, sabe? Tipo assim O jogo não está tendo uma queda tão drástica De desempenho Quando os FPS baixam Acho que vocês conseguiram me entender, né, mano? O jogo está mais fluido Mesmo quando os FPS estão caindo, né? A fluidez É... Perde, claro, fluidez Mas está melhor do que nas últimas versões Então A FPS software está cada vez melhorando mais É... O jogo E isso é muito bom pra gente Que gosta de... De American Trek Então pra você que tem o jogo na Steam Puxa American Trek Você que gosta de American Trek e tal É... Eu recomendo a você Pra que atualize o jogo, tá? É... Porque eu acho que vai valer a pena Não acho não Vai valer a pena Principalmente Pra você Por mais será que nem o meu, né, mano? É que eles estão fazendo umas mudanças, mano Uma correção de desempenho bem drásticas E talvez esse problema de queda de FPS aqui Nessa cidade Não seja total culpa do game Sim, que eu estou enviando o vídeo pra vocês Então Já que eu comei uma memória RAM Do caramba do... No meu Chrome No meu Chrome Ele come muita memória RAM Todo mundo sabe disso Mas... É... Jogando e enviando o vídeo É complicado Mas... Tamo aí, né, mano? Tamo aí pra gravar mais um vídeo pra vocês Esse vídeo vai sair às nove e meia Nove e meia? Olha só Vou ver esse vídeo aqui Vai sair às nove horas da manhã Tá certo? É... Nove horas da manhã Esse vídeo vai estar no ar Vou programar ele bonitinho Pra sair às nove Pra vocês Beleza? Então Dia... Deixa eu ver que dia que vai sair esse vídeo Esse vídeo vai sair no dia Dezesseis de janeiro Né, no caso vai dar uma terça-feira Às... Dez... Não Não, não é essa ideia Vai sair às nove horas da manhã Então fiquem ligados aí Né, na verdade Nem vai ter como anunciar esse aqui Porque não tem mais vídeo Que eu vou soltar hoje, né, mano? Mas tudo bem Nove horas da manhã Esse vídeo vai estar no ar Espero que o YouTube Notifique vocês, né, mano? Uma coisa Até que eu vou colocar no card No card superior direito, mano Eu vou colocar a minha enquete Na votação É, eu quero É... Que vocês votem, cara Se o YouTube está mandando Notificações Do meu vídeo pra vocês Beleza? Eu quero descobrir isso Porque um amigo meu Ele recebe no meu canal E ele falou Que não está recebendo Notificação dos vídeos Ele recebe algumas notificações Um vídeo sim ele recebe O outro não Aí fica dois dias Sem receber um vídeo Então o YouTube Está bem bugado Isso não está acontecendo Só comigo Com o canal é grande Também está acontecendo O pessoal está zoando, né, mano? Falando que eu vi o bug, né, mano? Mas... É verdade O YouTube está bem bugado Ultimamente aí Mas isso fazer o que, né, mano? Fazer o que? Vida que segue aí E estamos juntos, mano Então agora a gente está na rodovia, né, mano? Agora tem um pouco mais de reta Vou colocar a câmera de fora Pra vocês conferirem Um pouquinho, né, mano? De como é Esse bitrem E como ficou O conjunto, né? Com esse... Com esse Peterbush 3... Não, 579 O que foi... O que é o Bruno? Buguei tudo Mas estamos agora no túnel E... Está aí Caraca, mano! Que bonito, velho! Pô, realmente muito bonito, né, mano? Principalmente naquela parte do... Caraca, do túnel, né mano Que deu aquela parte brilhante Deu um grito, né mano Que a parte ficou meio mais Meu mais, meu mais Caraca, eu sou o meu anjo de muitos dos portugueses Mas o caminhão ficou meio brilhante, né E ficou bem bonito Gostei bastante daquela luminosidade que deu Que bateu no caminhão, né Ficou muito bacana os braços, né Então o dia de hoje tá bem tranquilo É uma viagem noturna, né cara Ou seja, de noite Voltam agora a 193 km Aproximadamente 2 horas Em 1 minuto A casa de hoje é uma casa de vegetais Congelados de 17 paneladas Na cidade O destino é Eu não sei falar nada Galera, não dá pra falar esse nome Eu não sei falar isso Eu acho que é mais ou menos É Erreban Eu não sei O American Trek e o Euro Trek Deu um nome de cidade muito estranho A gente não tá acostumado a falar isso Então eu perco o dia Mas é isso aí mesmo São 17 paneladas A empresa é Albert O Albert Como se fosse uma marcha Não, não, não Aqui é o Albert Essa cagada sendo esperada De terça-feira À meia-noite e dezenove Até terça-feira Às 6h59 da manhã A regra do nosso trabalho Vai ser de 3.836 dólares E está restando aqui agora 7 horas e 47 minutos Para a gente terminar essa viagem A nossa próxima barata de descanso É daqui À 12 horas e 57 minutos Nós temos 7 horas e 45 minutos Para terminar a viagem Mas a gente vai demorar Aproximamente 1 hora e 33 Beleza, mano? Então a gente vai batendo Aquele passo bacana Durante o clima de play Eu acho que vocês Curtam bastante Quando eu converso Bastante com vocês Durante o clima de play Eu acho que o clima de play Não fica muito parado Não fica só o som do jogo E tal Eu gosto de em alguns momentos Colocar só o som do jogo Quando eu liberar Só o som do jogo Para vocês Ficar um pouco quietinho Mas eu acho que Falando um pouco mais Interagindo com vocês Eu acho que é mais bacana, né, mano? Dá para a gente fazer Aquele papo maneiro Beleza? Então É isso aí Estamos de volta com a America Trek E rapaz O que aconteceu aqui? Olha a nossa Bombeira ali atrás, mano Deu Deu merda ali atrás, hein, mano? Deu merda Mas eu vou até aproveitar Para bater aquela fotinha Para cá Após o vídeo Eu vou bater a foto Daqui a pouco Eu volto com vocês No resultado final, tá? Depois que eu terminar De bater a foto Eu volto com vocês Então É, vocês viram aí Agora, né A tela final, né, mano? A tela final, né, mano? A capítulo final da imagem, né, mano? É isso aí, moleques E o próximo gameplay Que eu vou gravar para vocês Vai ser o Poder de Rádio 3 Para eu soltar amanhã De manhã também Isso vai sair de manhã Ou à tarde Mas vai sair amanhã Para vocês O gameplay de Poder de Rádio 3 Vamos voltar para o original Vai ter vídeo normal, né? Com montanha e nevastas Com hot wheels e tal Mas eu vou voltar Para fazer o campeonato De um blogueiro centenário, cara Lá no... Lá no mapa... Austrália Porque tá o mundo Foi muito bacana Então, cara, não deixe De entrar na manhã no canal É... Depois desse vídeo sair Lá para 10, 9, 10... Não, 10, 9, 9 não 9 horários que esse vídeo vai sair Lá para as 10, 11 horas Você entra no canal E eu acho que esse vídeo Já vai estar no ar, mano O vídeo vai estar supimpa demais Cara, o vídeo É... Vamos fazer um... Um campeonato No hambúrguini centenário No mapa original do dia, mano Acho que vocês vão curtir bastante Então, não esqueçam de entrar amanhã no canal Né? Quando for mais ou menos Às 10, 11 horas da manhã Vocês entram E o vídeo já vai estar no ar Ou até mais cedo, né, mano Eu não sei que hora Que eu vou publicar o vídeo Mas vai estar entre 10 e 11 horas da manhã Esse vídeo vai sair para vocês Eu vou gravar agora Vou editar E vou deixar de ver na noite O que vai ficar bem bacana para vocês, mano O finalzinho das férias, né, mano Então eu estou produzindo bastante, né Para quando eu voltar Vocês não se tirem falta, né, mano Porque eu vou estupir vocês de vídeo por agora Para que vocês perderem alguns episódios, né, mano E quando eu voltar à escola Não der tempo de postar alguma coisa É... Já vai ter vídeo Muito vídeo gravado Muito vídeo postado para vocês E quem perdeu Os vídeos vai poder assistir, né, mano Sem ter que engarrafar com os outros, né Então... É... Os vídeos, quando as minhas aulas voltarem Não vão parar Inclusive vai ter até um vídeo bacana Que eu vou fazer para vocês Contando a minha experiência Na primeiro dia de aula do 7º ano Que eu vou fazer o 7º ano, né E eu vou contar para vocês A minha experiência do 7º ano Então... O meu primeiro dia, né Então os vídeos do canal Não vão parar Quando as minhas aulas voltarem Mas talvez só tenha um vídeo por dia De vez em quando eu falto 2º, 3º por dia Não é quando eu estou de férias Porque eu não tenho nada para fazer Mas quando eu tenho aula Eu tenho que me dedicar A fazer para casa Infelizmente, né, mano Não é o que eu queria Se eu pudesse, mano Eu podia... Então se eu pudesse, mano Eu ficava, sei lá, mano É... Sem estudar, tá ligado Se eu pudesse nascer com inteligência Já sabendo de tudo, mano Eu não ia estudar E já ia gravar para vocês Nossa, que vídeo bacana que não seria, né, mano Espero que não vai ser assim Porque a gente tem alguém na vida E a gente tem que estudar Infelizmente, né, mano Eu não gosto de estudar Falou a verdade para vocês Mas... É necessário, infelizmente E eu quero até aumentar minhas notas Nesse ano, mano Que o 6º ano foi brabo, vai O 6º ano Eu nunca mais vou pegar a recuperação da minha vida Deixa um negócio muito ruim, mano Eu ainda pego a recuperação no 3º e no 3º O cara, ao invés de pegar no 1º e no 2º Não, pega no 3º Aí eu tive que ficar Até um pouquinho mais fazendo prova, né, mano Mas é isso aí, passo a parte Só que é claro Que eu não vou deixar isso aí É... Tranquilo, né, mano Eu tô até sendo... Mano, eu sou um bom aluno, cara Eu tô T Eu tô T Eu tô T E até hoje, mano Eu tô fazendo um sonho, mano Com recuperação Esses dias eu sonhei Que eu tava na escola, velho Fazendo prova de recuperação Ontem eu sonhei com isso Na verdade, do dia 14 pro dia 15 Né, o programa de vídeo do dia 15 Eu tava sonhando Eu acordei Doidão Achando que eu tava Porque eu tava na escola Fazendo prova E que eu tava tirando Tá ruim na prova lá E não ia passar Rapaz Esse ano tem retenção E aí, meu amigo Deu aquela geleira Aquela geleira braba Mas, galera Eu acho que o vídeo de hoje Ficou bem bacana De American Trek Simulator E... Deu pra gente fazer um toque Muito legal, cara É... Eu sei lá Eu consegui interagir muito bem Com vocês o vídeo de hoje Então, cara Se você curtiu Esse gameplay Eu te convido A assistir outro vídeo Desse canal Eu tenho certeza Que você vai gostar Né Todo dia tem vídeo novo Pra você E... Vamos ver Onde tem que passar Vamos lá Ih, rapaz É pra cá É... Sei não, hein, mano Sei se vai dar não Mas, galera Esse vídeo aqui Eu acho que eu produzi ele Muito bem, mano Acho que a gravação dele Foi perfeita Acho que eu fiz... É... Pus bater um papo Muito bacana com vocês É... Falei sobre escola Sobre vídeo Sobre... É... Frequência de vídeos De American Trek Falei sobre muitas coisas De escola de vídeos Futuros Que vão sair no canal Então, cara Não se esquece De acompanhar meus próximos vídeos Tá? Eu te convido Vou colocar agora pra vocês É... Alguns vídeos Pra vocês assistirem, hein, mano Vai tá aparecendo nos... Cara O que que eu fiz aqui? Ah... Moleque do céu Olha o que eu fiz Ai, senhor Jesus Olha Eu consegui Bater um papo legal Com vocês Mano Reis É... Deu pra entrar Aos troncos e barrancos Mas deu Não vai dar pra estar sem lá Eu acho Subi no canteiro Ó Bom Enfim Nesse vídeo eu consegui Interagir bacana com vocês Falei sobre a versão 1.30 Falei sobre escola, mano Falei sobre mordomia, né, véi Falei sobre a frequência de American Trek Aqui no canal E... Deu pra conversar bastante com vocês hoje Eu acho que o vídeo foi bem bacana Então, te convido a assistir mais Porque eu tenho certeza, né, mano Que você vai gostar Tem mais de onde veio esse Como diz a Kira, né, mano A Kira, depois de uma razão 3 Ela sempre fala Que tem mais lista de meta pronta Pra gente poder fazer Então ela fala Tem mais de onde veio esse Então, realmente tem mais de onde veio esse aqui Beleza? Então, muito obrigada a todo mundo Que eu te duvido até aqui Falou, valeu Faça um abraço Fique com Deus Não se esqueçam de acompanhar meus próximos conteúdos Fui! Fique com Deus Fique com Deus